Nós temos que estar em batalha espiritual todo o tempo, né? Tanto que Jesus nos chamou para ser intercessores, interceder para as almas, para as almas espontuentes, necessitando de oração, necessitando de libertação, né? Por isso que Deus nos chamou para a obra, para fazer a obra vir através da intercessão, através dos louvores. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Aleluia! Glória a Deus! Vamos abrir nossas vidas! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia a Deus! Lá em Mateus! Glória a Deus! Aleluia! Mateus 10! Aleluia! Glória a Deus! Deus poderoso e pregando a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém, Jesus! Glória a Deus! Glória! eu tenho muita alegria estar aqui nessa noite na casa dos irmãos como eu e os irmãos é isso que importa tem que ser unidos os cristãos tem que ser unidos e não desunidos porque quando o irmão tem que ser unido com o outro e se expressa o Espírito de Deus o diabo sorri mas o Espírito de Deus fica triste porque ele está o tempo todo do nosso lado, ele habita em nós ele nos convence dos pecados, dos erros das falhas, ele conversa conosco para nós ter comunhão um com o outro, ajudar um ao outro aleluia infelizmente hoje amado tem muito pouco que estão ajudando um ao outro muito pouco aleluia glória a Deus, aleluia vamos aí Mateus e é chamado os seus dores discípulos e deu-lhe poder são os espíritos imundos para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal aleluia aleluia lá no curso 6 mas vinte as ovelhas perdidas da cara de Israel indo pregar e dizendo chegando o reino do céu noito curai os enfermos que empai os leprosos desresultai os mortos expulsai os demônios expulsai os demônios expulsai os demônios agora fala de graça recebeste e de graça dave amém amém glória a Deus a Bíblia fala de graça vocês recebem e de graça vocês dão aleluia glória a Deus amados a palavra que o Senhor fala aqui como Jesus chamou os apóstolos para fazer a obra do Senhor e assim Deus chamou eu chamou você para estar fazendo o que? a obra do Senhor amém não importa os amados a luz que você está passando mas Deus te chamou para tragar o evangelho Deus te deu autoridade para não ser expulsar demônio curar enfermas Deus te deu autoridade para você chegar numa esquina num pé Deus te deu autoridade para você entrar no postil para você entrar num lugar de fúmulo de droga para você levar a palavra do Senhor amém amém mas infelizmente amados muitos não querem se compromisso com Deus muitos amados só querem sentar se querem sentadinho no banco vou lá vou louvar vou adorar mas não querem fazer a paz do Senhor quem quer a paz do Senhor pregar o evangelho se Deus Jesus não tinha chamado eu não tinha chamado vocês para que aleluia e aqui Jesus fala que ele dava autoridade se Deus deu autoridade os discípulos os apóstolos ele dá autoridade como nós fazemos com as outras regras através do nome de Jesus aleluia então meus amados nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos se é você evangelizar em um hospital você tem que ir em um hospital evangelizado se Deus não dá você ficar nas esquinas evangelizando você tem que evangelizar você tem que pregar as boas novas pregar só o reino de Cristo não adianta você falar sabe eu não quero fazer isso eu só quero somente para ir na igreja louvando adorando mas Deus não quer adorar a melhor é que Deus não vem para os sarados e para os doentes e os doentes não vem aqui não doente para ir fora quem está precisando a minha palavra não é que está aqui dentro não porque eles vem longe vem lá fora o que está na rua o que está desesperado o que não vem fora do Senhor que o diabo não permite o mesmo é que a pessoa está ali abaixo com uma ponte se dando a pena de uma palavra de libertação você vai lá em pé daquela pessoa ali perto pelo poder autoridade no nome de Jesus a mesma pessoa está na droga porque ela está precisando ouvir uma palavra mas os clientes que Deus chamou para ir lá não vão porque tem medo de levar a cara tem medo de apanhar de querer ser xingado porque ser empolvado é melhor pregar do que ele tem igreja que é pregar de qualquer jeito você chamar não é perto eu vou lá e 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 lá mas Jesus não quer isso que eu não eu quero o que Jesus falou eu não vim pregar para o doente eu vou pregar para quem para o doente esse que se não tiver aquilo é quem Jesus amém de gerar de geno apocalipse mas Deus não quer Deus fala para você prega somente isso essa palavra vai me encantar meu filho essa palavra vai ser plantada no coração daquele traficante daquela prostituta daquele pai de santo daquele espírita daquele ateu porque quando a palavra é plantada meu querido quem trabalha o Espírito de Deus e não há nada nesse mundo que impede de trabalhar o Espírito Santo o agir do Espírito Santo e pode ter certeza que há muitos irmãos que precisam de uma palavra de liberação não é pouca não é muita é deseada é pessoas que ouvem a palavra só por ouvir mas não não praticamente não foi plantada no coração deles todos que mais aqui amaram viviam no mundo teve uma oportunidade de alguém chegar na vitória e pregou o Evangelho eu lembro você que Jesus teve mais ou menos vinte anos atrás eu não vi na casa do Senhor eu não meditava em Deus mas alguém chegou perto de mim e evangelizou pra mim pegou a minha mão e me levou pra casa do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia eu lembro meu querido quando eu entrei na porta da casa do Senhor lá no Pai do Betânio há vinte mais ou menos vinte anos atrás eu vi aquele pastor pregando no altar onde ele falava que Jesus cura liberta e salva meu coração se transformou Glória Glória a Deus Aleluia eu não sabia nada que aquele irmão estava fazendo ali impurava de um pé ele nozava dançava eu não sabia alabazou na boca mas aquele Senhor sentia vontade de fazer o que esse irmão fazia o que esse irmão fazia Aleluia Glória a Deus Aleluia aí eu ganho a mão primeiro a mão ele só vai gerar Deus me fez glória moramos hoje o irmão hoje eu vim da igreja para uma irmã uma namoradinha uma namorada eu vou para casar eu vou para casar eu vou para casar eu tenho que viver eu vou dizer a Jesus eu tenho a palavra do Senhor você me der mas depois eu tenho que construir família Aleluia eu vou lhe ver o que é bonito os irmãos estão brindando Deus também vão com o carro vão com o avião Deus não te dar nada tem que a palavra flore de graça desgraça recebe de graça você tem que dar o que é você dar a sua palavra a palavra do Senhor o aleluia o Espírito do Senhor para aqueles que necessitam Glória a Deus Aleluia Aleluia Amém você tem que ter uma estratégia tem que ter estratégia amém você vai pregar para uma pessoa que está passando fome amém só uma palavra não vai adiantar é uma estratégia leva um aluno um pão leva uma sopa quando você leva um pão uma sopa o cara está na colina cheio da barriguinha você está pregando a palavra você está plantando a semente ali aí o Espírito do Senhor depois trabalha o Espírito de Deus vai tirar essa pessoa dessa situação a lei ah, eu preciso ah, pastor eu quero trabalhar na hora ah, mas eu não tenho oportunidade amados oportunidade nós temos que contar a hora varrer na igreja limpar o banco dar para os seus irmãos que entra na porta isso é oportunidade aí o Espírito de Deus se preparando mas o cara já queria empurrar montar para pregar falar assim não, não é assim não tudo tem seu processo o Espírito do trabalho vai ensinar ele tudo é processo tudo é processo eu olhei quando vi que ele me fazia eu vi que esse irmão que ele me dá vontade de pregar e eu ficava quando ele era tímido mas o cara eu quero que eu eu quero que eu eu quero que eu eu quero que eu eu tinha oportunidade eu tinha oportunidade tudo que ficou de tamanho me chegando aqui no altar tremia eu falei eu queria eu queria eu queria para uma palavra irmão orar eu falei aqui que eu vou orar eu tinha preparado a palavra me falar lá só não só um no altar estava bom demais mas ele falou o irmãozinho fica aí vem cá orar para nós eu falei Jesus como é que ora mas é assim que o senhor eu queria que eu desejo de fazer as coisas de Deus é verdade de subir nos ponte de evangelizar pregar para o doente foi isso que Jesus te deu desejo de fazer a honra fazer a honra não tem medo do inimigo tem crente que não nem ora mais de libertação é verdade a igreja voar a libertação é louvou o coração o tempo todo é verdade e antes de que tu me dança é que o Espírito de Deus está aí e eu estou vivendo um tempo difícil hoje os crentão os crentão os mercadores da fé também tem arma que tem igreja arma de fogo quando eu aceitei Jesus a arma que eu aprendi era a palavra sagrada a escola do crente que tinha o poder que tinha autoridade estava um dia portou uma arma com você e você não ia voltar a gente cair de joelho porque tanto você não sabe aquele homem estava na vida aquele homem agora é o contrário o cara já viu o mesmo assim com aquilo bom hoje é o bom onde já viu um monte de gente fala isso as pessoas estão esquecendo de Jesus está adorando um homem não me falo de nada não morreria quer comer nossa carne se você tiver com a oração você só vai para a glória se não tiver você vai para o meu lugar com a bênção aleluia aleluia então nós temos que tomar a função nós temos que esse é um novo amor todo dia pediu o Espírito Santo então o novo amor todo dia é um novo amor para me ter esforço para pregar o meu evangelho eu não sei pregar não senhor mas põe a palavra que não precisava alguém na rua e Deus põe o que lhe Deus põe as suas membras para pegar você as pessoas começam a falar de sol eu falo e escolhi essa prova as pessoas começam a falar de sol ah o Deus sol ah uma prece de Tadão que se pregar para o Deus de Jesus Deus sobeu Deus criou o sol criou uma lua criou uma terra criou uma estrela tudo que você vê é a criação do senhor aleluia Deus coloca Deus coloca pessoas que brigou com Maria e esposa ela vem para você prega para ela prega para ele fala sobre a família o que que Jesus fala na família ah mas não sei pregar não eu não sou marido Jesus ama sua esposa eu não sou filho a minha filha Jesus ama ela e quem tem poder de libertar ela das raízes de Satanás eu não é o homem mas sim Jesus falabaluba aleluia aleluia Deus chamou os apóstolos e falou com ele vai vai pega lá expulsa demônio cura demônio ressuscita a morte se chamou eu chamou eu chamou vocês aleluia 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 eu fico imaginando a desdumbre daquela primeira mão o que que as loucuras que eles faziam quando a vez para chegar eu fingi para chegar para uma pessoa demoniada e o teu nome saia e ficava doido mas espetado saia e saia já nos falou tinha que sair saia aleluia e a primeira fala que a espécie estava morta se curava entre os enfermos através do nome de Jesus amém amém então meus queridos Deus ele quer isso de nós até não ter porém a gente tem que a logica Deus quer somente que você seja valente o importante pra vida ser valente ai não sei parar de ver não tem compreendo meu filho aqui fala o Espírito Santo aqui as loucuras ele não tinha morir ele não tinha estudo né diz que eles eram e ao mesmo mas tinha poder lá pro caminho eles eram dirigidos pelo Espírito Santo eles acreditavam que o Espírito Santo habitava mesmo e Jesus deixou o Espírito Santo na vida deles amém e eram normais dois mas tinha fé e coragem não importava ali tinha perseguição o tempo todo ele não tinha ideia de que a gente teve ele não era perseguição o Romano caçava ele era todo mundo caçava isso ali os povos do pensílio os povos profetas povos pastores que tinham a época todo mundo caçava ele por causa do nome de Jesus Jesus não vai ser é você ter perseguições todo mundo não vai ter caçava você ficar no meu morro agora hoje eu vim para um país que ainda está tendo liberdade infelizmente que as coisas que estão acontecendo aí os povos os crentes jogando muito contra você mesmo contra os crentes mesmo é absurdo o que está acontecendo isso aí Cristo é sendo a Deus isso aí Cristo é sendo Jesus Cristo isso é triste é o Espírito Santo que Jesus morreu por nós naquela cruz nos levou ao torno para ser soldados para ganhar a honra para o reino para levar a falar pregar chegar a uma pessoa que tem ferro ali para levantar essa calheira você não vê isso mais irmão você não vê isso mais tem 20 anos que não vê isso mais não vê isso mais alguém com a cadeira de rodas vai orar e vai ser andando é porque Jesus trocou mudou pegou o poder não é porque nós ficamos egoístas de mais a fé é nossa trabalhada aleluia glória a Deus reta Deus poderoso e tremendo aleluia aleluia vamos dar uma vida em Tiago aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia Tiago 5 e 16 mas eu vou ler do 3 e em diante glória se estais alguém entre vós africos ora pode se está entre vós africos faz o que? ora e se está alguém contente cante louvores se está africos se está africos se está alegre cante louvores glória a Deus se está africos está fococando se ele está alegre e está contindo mais ainda se está no coisa e não deve mas não doce não perdeu o nome de Deus a boca dele porque está alegre de jeito nenhum se ele está africos e começa a pedir ajuda do Deus do mundo mas não perde a Deus aleluia e aqui a palavra se está africos ora se está alegre cante glória a Deus aleluia está alguém entre vós doente chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungido com azeite do nome de Jesus o que a palavra fala aqui? vamos lá para alguém doente vai lá e pega o irmão se entira vamos lá para o inferno lá Deus te abrigado só põe uma mão para caber para o inferno e orar é que você está na hora Deus te abrigado para a igreja chegar ali com a mão na cabeça para alguém e orar é curada na hora Deus te abrigado para a mão na cabeça para o inferno e orar tem que ser curada na hora aqui a palavra fala e a palavra tem que cumprir sobre nossa vida quem crê em Jesus se nós crê em Jesus porque esses milagres vão nos acompanhar a luz das coisas que o nosso pé chegar porque nós não falamos pela carne mas sempre o Espírito de Deus para nossas vidas aleluia a Deus então nós temos que acreditar nós temos que crer nos nomes espirituais que Deus colocou em nossas vidas glória a Deus aleluia a Deus que se eu não querer fazer uma coisa eu não quero nada mas se Deus mandar nós fazer o Espírito Santo que a vida em mim a vida em você faça faça como melhor que vai acontecer e para quem tem o que? Deus se glorificar é o mais importante glória a Deus é isso que importa que muita gente pode ficar